E é isso aí galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês e é um vídeo bastante interessante Mas antes não deixa dar seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação Que sempre que você é vídeo novo você vai ter atualização E antes de começar o vídeo de hoje eu só quero falar pra vocês que eu tô com um novo canal Além do Nerd Sem Pauta, já tem o Vlog Sem Pauta e o Nerd Sem Pauta Onde os vídeos que saem no Vlog Sem Pauta vão sair no Nerd Sem Pauta Pra eu não desfazer o Nerd Sem Pauta, é um canal bastante importante pra mim também Mas eu fiz um outro canal chamado Canal do ET, isso mesmo, um canal extremamente focado à ufologia Óbvio que eu vou falar também sobre astronomia e tudo, mas o foco maior, o foco principal ali é ufologia Onde eu vou falar sobre notícias, vou falar sobre temas de revistas, livros, matérias Vou pegar algum livro e vou ler, vou dar uma interpretação Por exemplo, esse livro aqui que saiu pelo Jovem Nerd, eu vou ler de novo, eu vou interpretar E aí eu passo uma interpretação em algum vídeo aqui pra vocês Ou se não, esse livro que eu li há muitos e muitos anos, que é um livro bastante antigo E que eu gosto bastante, eu não me recordo muito de muita coisa Mas eu vou relê-lo pra falar aqui com vocês Até nos comentários vocês podem falar a opinião de vocês Mas eu vou deixar o link desse canal aí, o canal do ET, eu vou deixar o link aqui pra vocês Vai sair toda segunda por enquanto, às 18h30 junto com os vídeos do Vlog Sem Pauta e do Nerd Sem Pauta Mas falando do assunto de hoje, se liga nessa música, vê o que vocês acham dela Pra muitos é uma musiquinha meio fofa né, aquela musiquinha popzinho, anos 90 e tal Mas vocês sabiam que ela tem uma crítica muito forte? É isso mesmo, inclusive eu acredito que o filme da Barbie que saiu agora Com essas críticas feministas e tal, são baseados nessa música Óbvio que não só no filme né, mas essa música ela tem uma crítica bastante interessante Se você pegar a letra ou se você traduzir, você vai ver que fala sobre seriódipo também Fala sobre os homens, verem as mulheres como um produto Se liga só nessa parte da música Vocês entenderam? Então a banda Aqua fez assim uma crítica social assim, sobre o estereótipo da mulher loja Só tem corpo, só tem beleza e também dos caras que só vê a mulher como um produto, como um troféu E essa música veio de forma interessante quando os compositores Klaus Noren e Soren Nasser Eles foram em uma exposição de uma cultura Kish O que seria uma cultura Kish? Se vocês forem ver no Google, é uma cultura que debocha do consumismo, de cultura sensacionalista, sabe? E esse sensacionalismo que foge da realidade, assim, tipo Barbie, assim, foge da realidade Aquela mulher perfeita, tem uma beleza praticamente inalcançável Aquela mulher loira, toda magra, de olhos claros Loira natural, com lábios rosas Por isso que a banda Aqua fez essa versão aí Uma versão, se for ver, até que é uma crítica a esse estereótipo Que até que ela fala que ela vivia num mundo Barbie Que é um mundo plástico, ou seja, não é só porque é um molequinho de plástico Não, é um mundo plástico Porque antigamente as pessoas falavam de outras pessoas Falando, ah, tal pessoa é uma pessoa de plástico Ou seja, é uma pessoa falsa Uma pessoa que leva uma vida de aparência, é isso mesmo Leva aquela vida de aparência Onde faz um monte de dívida, mas tem carro do ano Tem muita coisa em casa Mas na verdade só tem dívida E fica publicando viagem E aí também fala, também, tipo... Uma outra crítica que ela fala Que, por exemplo, você pode pentear meu cabelo Tirar minha roupa em qualquer lugar Usa sua imaginação, sabe? Tipo, é uma crítica muito aos homens Que vê a mulher como um objeto E fazem coisas monstruosas, sabe? Tipo, porque mulher pra eles é um objeto Inclusive, pela banda Aqua ter feito cantar dessa parte, né? Eles ganharam um processinho da Mattel Só que não deu em nada E aí, então, por isso a banda sacaneia esse estereótipo Inalcançável da mulher bonita Loira de olhos claros Loira natural E que é magra E tanto é que eles são até a barba de bimbo Que é uma gíria que fala Da mulher que é atraente Sexualizada e burra E se for ver a conversa com o Ken É até importante nessa música Porque o Ken, nessa música É aquele cara que é cheio da grana Que tem a mulher que quer Então ele vê a mulher como um objeto Ou vê uma mulher como tipo Ah, é minha Porque eu posso ter essa mulher, sabe? Então é uma pequena parte que ele aparece Só que essa pequena fala Essa pequena parte Representa muito o homem Que tem por aí Não só nos Estados Unidos Ou no Brasil Mas no mundo Que vê a mulher como um objeto Até chamar de Hank Pank Que é um comportamento duvidoso E um eufemismo pra sexo E aí então Tipo, muita gente cantava Essa música Barbie Girls Sem saber o que significava Muita gente mesmo sabendo a letra Tipo, não percebia, sabe? Mas e você? Já sabia disso? Se você sabia Deixe aí nos comentários Caso você não sabia Também deixe aí nos comentários Que pode sair um segundo vídeo sobre isso Porque é muito importante Pegar essas letras assim E mostrar um significado Só lembrando pra vocês Deixarem seu like Seu joinha Seu gostei Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Que sempre que sai vídeo novo Você vai ter atualização Compartilhe esses vídeos Nas redes sociais No Facebook Grupo de Facebook Whatsapp Grupo de Whatsapp Twitter Instagram Entre demais redes sociais Que vocês Curtindo Comentando Deixando o sininho Pra receber as notificações O Youtube Entendeu que vocês gostaram Do vídeo E começa a passar o vídeo Pra frente Beleza? Muito obrigado Falou Tchau 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 Tchau